...da um interactive, uma produtora, e ele vai palestrar sobre mobile, back-end starter, back-end fácil, clave para Android e iOS, que foi uma palestra que teve no I.O. esse ano. Alô, bom dia, gente. Como o Márcio falou, eu sou o Marcelo Liberato, trabalho no Interactive. Nosso dia a dia lá é bastante desenvolvimento mobile, desenvolvimento back-end, a gente faz iOS, a gente faz Android e a gente faz bastante web. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje um pouco sobre esse projeto que o Google lançou esse ano, na verdade. Teve até uma palestra no I.O. falando sobre ele. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Tem bastante coisa, bastante útil para quem faz aplicativo mobile, principalmente hoje em dia, porque tem uma explosão de aplicativo mobile, todo mundo quer fazer mobile e não necessariamente tem conhecimento ou tem tempo para investir no back-end para suportar o que a gente vai fazer no mobile. Então, a ideia é um pouco apresentar a plataforma, dizer o que ela é, como funciona e mostrar um passo a passo de como vocês podem passar a utilizar essa plataforma para desenvolver os seus aplicativos mobile, para Android e para iOS. Então, o que ele é? Ele é uma aplicação back-end, genérica, extensível e escalável. Quando a gente fala genérica, extensível e escalável, parece que é uma coisa que não funciona direito e que você pode não dar certo para o que você vai fazer. Na prática, pode ser isso mesmo, mas ele serve como um bom começo. E, dependendo do tipo da sua aplicação, você pode usar de verdade ele em produção. Então, ele é um back-end que roda no App Engine, ele é em Java. Eu não sei quantos de vocês aqui usam o App Engine. Acho que eu queria até perguntar, se puder levantar a mão, quem usa o App Engine aqui? É, imaginei. E, na verdade, assim, eu também usei bastante, bastante não, usei um pouco o back-end, o App Engine um tempo atrás. E eu estou até pensando em dar uma nova chance, porque eu acho que as coisas evoluíram um pouco, mas tem que usar com cuidado. Vamos lá, a ideia é que o foco, então, só para complementar esse slide, é que o foco do desenvolvimento possa ser mantido no aplicativo e não no back-end. Pelo menos essa é a ideia. Aqui tem um desenho da arquitetura básica do mobile back-end starter. Então, ele é, basicamente, um aplicativo de back-end que roda no App Engine. Uma série de client libraries geradas a partir do Cloud Endpoints, que é um feature que tem no App Engine também, como muitos de vocês não estão usando, talvez vocês não conheçam. E, isso, na verdade, o uso do Cloud Endpoints, que é um feature que existe no App Engine, que foi, inclusive, promovido agora do Beta, você consegue gerar client libraries para Android e para iOS. Então, você consegue ter uma camada de back-end com client libraries para você poder acessar, basicamente, você gerar stubs para você acessar de iOS e Android. Então, do lado de cá, a gente tem o nosso aplicativo. conectando através de client libraries no Cloud Endpoint, que roda dentro do back-end starter no App Engine. As principais características que ele dá para a gente, ah, por que eu vou rodar ele lá? Ele entrega a autenticação integrada com contas Google, desculpa, com contas Google. Então, a gente consegue logar, e só com contas Google, a gente consegue logar direto com a sua conta do Gmail ou mesmo do Google Apps. ele entrega acesso ao DataStore. Quem já mexeu com o App Engine sabe que o DataStore é um NoSQL e ele também é um pouco complicado, mas, se usado da maneira correta e para a finalidade correta, você pode ter uma boa vantagem em utilizá-lo. Então, ele entrega operações CRUD para o DataStore. Ele entrega também controle de autorização por entidade, por tipo de entidade. Então, você consegue ter entidades que são privadas, outras públicas e outras com acesso default. Depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe sobre como é isso. e, por ser um NoSQL, ele é esquema. Então, a gente pode... não tem uma obrigatoriedade de ter um banco de dados relacional ou uma ideia, pelo menos, de uma estrutura relacional, porque, de fato, ele está persistindo objeto e atributo. Então, mesmo na própria Entity, a gente pode ter um registro, uma Entity em si com mais campos, outra com menos campos e assim por diante. É o Anderson Leite. Não sei como se liga as notificações, tá? Deixa aí. Ele entrega também chamadas de API assíncronas para o Android. Então, quem faz o desenvolvimento Android aqui? Tá bom. Então, vocês sabem que não pode escrever código lento, networking, UI Thread e coisas e afins. Então, ele já tem, na verdade, uma API pronta para fazer chamadas que vão passar pela rede, vão chegar no servidor, vão voltar e entregar o callback para a gente na UI Thread, para a gente fazer só o callback do que tem que ser feito e não o processamento em si na UI Thread. Isso já é built-in no que ele entrega para a gente. Tem esse conceito de Continuous Query, que a ideia é que você possa trazer os dados do servidor sem precisar ficar fazendo pooling. Então, essa é a ideia do Continuous Query. A gente também vai entrar um pouco no detalhe. Ele entrega para a gente já a parte de server implementado, o código de server para fazer a consulta no banco via prospective search, que é outro recurso do App Engine. E também entrega o código de cliente para a gente utilizar. Ele faz a comunicação dos dados que estão chegando do server para o app através do Google Cloud Message para Android ou o Apple Push Notification Service para iOS. E também entrega real-time publish and subscribe messaging, que a gente pode, na verdade, utilizar basicamente escrever uma mensagem ou mandar uma informação para um tópico e ouvir esse tópico. Por exemplo, para fazer uma sala de bate-papo ou coisa do tipo. Isso tudo a gente tem built-in na plataforma. Agora, vamos mostrar. Para a gente fazer o setup, a gente precisa, basicamente, fazer o deploy do back-end, configurar algumas informações de dados de API client e esse tipo de coisa, a gente vai mostrar. Fazer o setup do ambiente de desenvolvimento, principalmente para Android. E depois, vou dar o exemplo que já tem, que é o guestbook. Na verdade, eu vou mostrar, vai ser mais fácil. o deploy, ele é simples assim. A gente vai apertar um botão e faz o deploy. Deixa eu ver se eu consigo. esse projeto aqui é um projeto que eu já criei antes. que ele é um... Quando a gente cria um novo projeto, na verdade, a gente entra aqui, então, create new project, fala mycloud new project 2. Ele gera um nome qualquer aqui para a gente. A gente pode trocar. E aqui, a gente tem um novo projeto sendo criado. Enquanto ele é criado, a gente acessa o outro que já está criado aqui. Esse aqui é o novo Cloud Console do Google. Antes, a gente usava aquela outra tela bem estranha, que é essa aqui. Agora, eles juntaram tudo nessa aqui, abriu aqui. Antes, era essa tela aqui do API Console. Eles estão consolidando tudo agora nesse novo Cloud Console. Ainda assim, ainda tem acesso ao original, mas a ideia deles é migrar tudo para cá. Tá bom. Esse aqui é um projeto novo, ele voltou no outro. Quando a gente criou um projeto novo, a gente está no momento zero e quero iniciar tudo. Você entra aqui no Cloud Console, loga com a sua conta do Google, cria um novo projeto como eu criei e aí você tem aqui embaixo criar um mobile back-end starter. Esse tem até um novo agora, que é o Photo Feed Java. Mas nós vamos ficar na nossa palestra, que é o back-end starter. essa aqui é a tela do meu slide. Quando você vem aqui, você já está com a sua conta Google, você já está dentro do Cloud Console, já criou um projeto, basicamente você aperta esse botão aqui. Quando você aperta esse botão, eu não vou usar esse aqui, mas eu vou apertar. O que ele faz? Ele vai fazer um deploy lá no App Engine, a mesma coisa que a gente faz através do Eclipse. ele vai pegar a aplicação e vai fazer um deploy no back-end. Essa aplicação, a ideia é que a gente não precise mexer nela, porque ela já fornece tudo isso que a gente falou agora há pouco. Está fazendo um deploy. Mas, contudo, ela é uma aplicação Java e ela tem o código aberto e está publicada no GitHub. Então, se precisar, ou dependendo do tipo de aplicação, com certeza vai precisar, se vocês forem ficar dentro da App Engine, pode utilizar, pode pegar esse source deles e evoluir. Eventualmente, pode pegar até para entender como eles fizeram muitas coisas que acho que vale a pena. Então, depois do deploy feito, que é apertar esse botão, ele até tem aqui disponível para a gente poder baixar o Android Client e o iOS Client, que também está no GitHub, mas a gente também pode baixar direto por aqui, ele manda um zip. a gente pode vir aqui agora e acessar o cara que acabou de ser instalado no App Engine. Ele vai vir basicamente com uma tela dessa aqui, que é essa tela de configuração. nessa tela, o que a gente precisa fazer? Depois que a gente apertou o botão e instalou, a gente precisa essa URL de configuração, que é a que eu tinha aqui no meu bookmark. Para quem não está familiarizado com App Engine, quando você cria uma aplicação, ele tem esse sufixo aqui, esse domínio appspot.com e esse aqui é o seu project ID. Então, esse outro que estava sendo feito o deploy aqui, ele vai virar um outro nome, que vai ser esse polished shore aqui. Enfim. Aqui, basicamente, o que ele vem? Ele vem fechado, lockdown, então você não consegue fazer nenhum request para o servidor. Ele vem assim de propósito para evitar que alguém fique fazendo request e gastando sua cota ou seu dinheiro se você tiver colocado o cartão de crédito. E a primeira coisa que você tem que fazer é abrir ele para o desenvolvimento. Então, a gente vai chegar aqui, dar um open apenas para desenvolvimento, todos os requests vão passar para o servidor e não vão exigir autenticação. Qualquer um que chamar vai conseguir chegar no servidor. Então, a gente aperta um save. Mais uma vez, dessa tela, a gente não fez nada. Apertei um deploy, botão de deploy, instalou no servidor e a gente pode usar a aplicação já. Eu não reparei se ele deu o dano. Deixa eu dar uma refresh. Ok, está aberto. Além disso, esqueci de mencionar. Tem um recurso built-in também que é casado com a plataforma do Google e com as informações que expõe através do cloud back-end que é o API Explorer. Com o API Explorer, a gente consegue visualizar todas as APIs disponíveis em um determinado back-end. Nesse caso, todas as APIs foram implementadas diretamente pela plataforma deles, mas, se vocês usarem uma página para implementar os seus próprios serviços, vocês podem usar a infraestrutura do cloud endpoints, criar as APIs e elas vão aparecer aqui nesse formato. Aí, aqui você tem todos os métodos disponíveis. Existem dois endpoints lá, para blob, para subir arquivo e servir arquivo e o endpoint V1 que foi criado aqui para suportar todo o CRUD. É bem legal esse API Explorer. Ele consegue fazer introspecção de uma série de coisas. Você faz as chamadas e tal. Ele mostra... Não vai funcionar aqui porque eu não sei quais são os parâmetros para passar, para exemplificar. A ideia é mais mostrar para vocês aqui o API Explorer. todos os métodos disponíveis estão aqui. Está certo. Então, a gente já configurou. Agora, a gente vai habilitar o Cloud Messaging. Para habilitar o Cloud Messaging, o que a gente precisa fazer? Acessar no Cloud Console a parte de APIs e autorização, o Registered Apps. Antes era mais difícil. Vou até fechar isso aqui. Você tinha que criar aqui um API A, que seja uma chave. E na documentação deles, fala para você acessar essa parte aqui. Então, é importante vocês terem acesso ao que eu estou falando agora, porque eu já perdi o tempo para entender. Assim, vocês não precisam. Deixa eu entrar. Posso entrar aqui? Tem que acessar essa parte aqui, API Out, Registered Apps. e aí você precisa registrar um novo app. É o que a gente está falando aqui. Registrar um novo app, a gente pode dar o nome para ele de Mobile Backend e falar que ele é do tipo web. Então, a gente vem aqui, registra, chama ele de Mobile como é que a gente fala que é web application. A gente já tem aqui um criado e configurado. Isso aqui fica de exemplo, mas basicamente é a mesma coisa. Esse é o meu projeto, esse é o que eu criei agora. O que a gente precisa fazer é copiar o API Key do bloco Server Key. Então, a gente tem aqui um Server Key e tem esse API Key aqui. Esse API Key, a gente copia ele daqui, essa é a nossa tela de configuração do nosso app. A gente vem aqui, ativa o Cloud Message e Push Notification do iOS e simplesmente cola aqui o API Key. Esse API Key está associado ao nosso projeto que a gente criou no Cloud Console e ele é que vai permitir que a gente consiga fazer o disparo das mensagens via Push Notification do Android, que é o Cloud Message. Então, beleza. Então, a gente fez duas coisas. A gente criou, a gente habilitou os requests, colocando ali para open e a gente habilitou agora o Push Notification para o Android. Aí eu vou dar um salvar aqui. Isso feito, a gente precisa agora ver alguma coisa de aplicativo que é primeiro fazer o setup do ambiente de desenvolvimento do Android. Basicamente, a gente precisa instalar o último Eclipse e o Google Plugin, o ADT, o App Engine Tools para Android. Esse cara, ele é necessário mais para, se você for fazer um projeto separado, conectado com o App Engine. Mas é importante ter. O SDK do Android, o Mobile Backend Starter, ele está preparado para rodar com o Android 4.0.3+, que é a API level 15. E, no SDK Manager, a parte de extras, precisa baixar também o Cloud Message for Android. Esse precisa baixar. Caso vocês não saibam onde é. aqui embaixo no SDK Manager, a gente tem essa parte aqui de extras. Essa linha aqui, Google Cloud Message for Android. Então, precisa instalar isso aqui também no seu ambiente de desenvolvimento. Tem um item que eu esqueci de mencionar e que eu não coloquei nos slides que é no nosso projeto aqui no Cloud, a gente precisa habilitar uma API também que é a do Cloud Message for Android. Esses montes que estão aqui já vieram habilitados, mas não precisa. O que precisa é esse aqui mesmo. Google Cloud Message for Android. Tem que habilitar aqui e aí, com aquela API que a gente consegue fazer o disparo das notificações. o ambiente de desenvolvimento está montado. Aí, a gente precisa fazer ou baixar naquele link que tinha lá para baixar o client para o Android. Vou mostrar primeiro o Android. Ou, clonar o repositório no GitHub que está aqui. Então, a gente clonou esse repositório. Vai ter um projeto que é esse aqui. Está clonado lá do GitHub na minha máquina. Aplicar para o request 4. Ontem, eu estava testando umas coisas e não funcionava. e tem um problema lá nesse projeto deles. Eu mandei um pull request para eles. Se vocês forem testar isso, pode ser que eles apliquem. Está aqui. Se vocês forem testar isso esses dias, precisa rodar esse pull request que eu mandei. Vou tentar mostrar aqui. Era simples, na verdade. Eles mudaram a forma como o Play Services informa a numeração da versão da Lib e colocaram nos resources. Então, basicamente, ia trocar esse 13 pela variável e pegar dos resources. Mas tem um pull request aqui, se vocês quiserem fazer essa alteração ou aplicar esse patch. Fizemos o clone do projeto, corrigimos o bug, tem que adicionar o Google Play Service Lib no workspace do Eclipse. É como as coisas funcionam no Android. Então, esse projeto aqui, ele vem, está dentro do SDK do Eclipse e a ideia é que a gente tem que pegar ele e colocar aqui no projeto. Por quê? Colocar aqui no Eclipse, desculpa. Isso aqui vem pronto, basicamente, a gente tem que pegar, dar um import e localizar ele no disco e localizar ele no disco, que ele fica dentro do SDK. ele fica aqui. Estras, Google, Google Play Services, Lib Project. Esse, a infraestrutura de Cloud Messenger faz uso do Play Services, então, a gente precisa desse projeto, ele é uma dependência e é como normalmente se faz no Android. Então, a gente coloca aqui o projeto, o projeto do Moe Backend, que é o que a gente baixou, ele tem uma dependência que está aqui embaixo. Então, quando a gente coloca esse projeto, a gente tem que vir aqui e resolver essa dependência e aí vai passar a funcionar. Aí, a gente tem que configurar os valores do nosso projeto que a gente criou lá no Cloud Console dentro do projeto. Fica nesse arquivo consts. Então, a gente tem o Project ID, é o Gold Rock, lá o meu projeto. O Project Number, a gente pode pegar aqui em cima no Cloud Console. O overview do Cloud Console, a gente tem aqui em cima o Project Number, que é esse aqui. E as outras informações a gente mostra mais para frente. Tem um outro arquivo Moe Backend Java, que também tem que corrigir o default root URL. O que acontece é que esse aplicativo é gerado a partir do Cloud Endpoints. Como eles entregam para a gente um cara já pronto, eles não têm como saber qual é a nossa URL do nosso projeto. Então, eles deixam uma URL genérica e aqui a gente tem que trocar. Que é basicamente aqui. Aqui vem tipo o your project ID. eu troquei para usar a constante para o nome do projeto para ter a URL correta. Pronto. Ok. Agora aqui a gente pode rodar. E aí só com Esse aqui é o Nexus 5. Essa é a hora que normalmente as coisas não funcionam, mas eu acredito que elas vão funcionar. Não sei se vai dar para vocês verem muito bem. Esse aplicativo eu não fiz nada, eu baixei ele e configurei aquelas três informações ali. Tem uma telinha aqui, essa parte que vocês vão implementar. Conectei e já estou logado. Aqui eu posso vir escrever olá. Escrevi olá. Não está dando para ver. Não sei ajustar isso aqui não. Esse celular é muito bom. Vou tirar a luz aí, alguém sugeriu. Enquanto isso eu vou fazer um deploy no outro. Isso funciona? Deixa eu já fazer um depurado. Não funciona nada. Não funciona nada. Está aqui um olá. Na verdade eu escrevi um olá nesse aqui. Ele já apareceu naquele que eu ia mostrar depois, mas já está mostrando direto. Então eu vou escrever aqui nesse aqui. De novo. E a ideia é que ele apareça lá no outro. E aí essa pode ser aquela hora que as coisas não funcionam. E aí você perdeu a piada pronta, né? Perdi-me, tudo bem. Falou em casa, o pessoal vai entender. Pode falar. Pode falar. Não. É, eu já reduzi. Mas esse aqui tem que estar mais alto. É, eu reduzi. Esse é o que eu não estou funcionando. Esse é o que eu não estou funcionando. Tira tudo, né? Ao contrário. Tá bom, agora tá bom. Acho que dá para ver alguma coisa aí, né? Tá bom? Tá bom, tá bom. Pra mim, tá bom. Olha lá, apareceu. Não, não apareceu, não. Cara, chato, velho. Open enable. Vamos lá, vamos tentar de novo. Mas eu vou ler por aqui. Vamos lá. 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 Anderson e a ideia é que o push venha com os dois celulares em algum momento ou não isso aqui faz o uso da parte de notificação de notificação que a gente falou lá no começo trabalha com tópicos então você pode criar um tópico na verdade os androides eles estão ouvindo esse tópico broadcast e qualquer mensagem que você manda tem um método aqui que faz um um toast da mensagem basicamente apresentar na tela é no ios a idéia é a mesma tem um outro projeto no github você clona e altera o arquivo constantes então a gente tem aqui o nosso projeto no eos tem um arquivo constantes que esse arquivo que está aberto basicamente a gente tem que colocar aqui as configurações de client id secret que a gente precisa mandar rodar o aplicativo essa aqui é a autenticação integrada do google que está desabilitada mas eu vou logo logo mesmo assim não tá mais a autenticação integrada mostrou a tela de consenso do 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 out e logo e já trouxe aqui as informações também as mesmas que eu digitei nesse cara aqui do lado que agora ele não aparece porque está muito escuro e aí a gente pode mandar uma mensagem aqui e ela vai aparecer aqui ok vamos voltar para os slides como que as informações vão parar no data store basicamente porque a gente falou de flexível e genérico isso aqui é código android tá rodando a gente tem o uma ente que é chamada de cloud entity e isso aqui seria o nome da o kind né da gente que seria o guestbook então a gente cria aqui um um cara com qualquer nome que a gente for usar na aplicação de exemplo ele é o guestbook e você põe atributos como se fosse um hash map pode ser string pode ser long pode ser float pode ser um map pode ser um list também e as mesmas restrições que se aplicam a atributos no data store depend vão se aplicar para esse cara porque no final ele vai ser persistido lá isso aqui está fazendo uso do cloud back-end async que é aquilo que eu comentei no android que ele já faz o disparo assíncrono então essa parte que está mostrando cria o aplicativo cria a ente seta o valor que o usuário digitou na interface pega uma instância do cloud back-end async e insere esse método já vem pronto pra gente e a gente pode passar um handler que vai ser chamado como callback no sucesso aí no aplicativo aqui eles implementaram eu limpei um pouco tinha um pouco mais de coisa mas ele guarda os dados que adiciona o cara que a gente acabou de inserir no back-end na lista e atualiza o view aqui é o continuous query que é aquilo que eu tinha comentado de como as informações são são apresentadas no front sem precisar ficar fazendo pooling então basicamente a gente vai registra um listener que é essa consulta aqui embaixo eu até exemplifiquei mais ou menos como seria o a query que seria executada então a gente está pegando todo mundo do guestbook ordenado por data de criação com limite de 50 isso aqui esse handler ele fica sendo executado de forma automática sempre que tem uma nova entrada no back-end então o back-end está rodando o prospective search quando entra uma informação lá dispara um push notification pro front esse cara aqui que é esse cloud back-end async faz todo o trabalho de receber esse push notification entender qual é a query que tem que ser chamada e aí ele faz e roda de novo essa informação e atualiza dispara pro nosso callback e atualiza o view isso é um exemplo de um cloud care normal se você quiser fazer na mão você pode usar filtro você pode setar limite você pode setar sort order você chama o meta e list então é uma interface de crude mesmo a gente pode fazer consulta pode persistir, pode atualizar aqui tem agora uma parte para falar sobre como configurar a segurança controle de acesso que a gente até então está com controle de acesso aberto controle de acesso aberto aqui basicamente a gente tem que alterar ele já vem por padrão habilitado aqui para true essa flag no const.java e aí tem essas outras informações que são um pouco mais chatas de criar mas que tem que ser criadas para fazer autenticação integrada do google usando todo o fluxo de all out e para fazer isso a gente vem aqui para pegar o web client ID a gente pode pegar daquele mesmo mobile back-end que a gente criou que ele está exatamente aqui pode pegar o eu estou no outro a gente pega informação aqui do próprio aplicativo da aplicação que a gente tinha registrado isso aqui vai virar o nosso web client ID para Android a gente tem que criar aqui um outro projeto falar que ele é do tipo Android e aí a gente vai ter um outro client ID também no caso do Android a gente precisa sabe aquela chave que vocês fazem deploy que você precisa gerar um certificado tal e assinar o aplicativo quando a gente está fazendo desenvolvimento a gente também o eclipse também assina para a gente sozinho com a chave de debug então para gerar o certificado para o Android precisa usar o key tool para extrair da chave de debug o fingerprint, o SHA1 então esse comando aqui quando a gente roda esse comando a gente consegue pegar o fingerprint e criar a chave do Android aqui no console e aí depois a gente vai atualizar ela exatamente aqui então a gente vai atualizar aqui a chave do Android client ID o web client ID e também do iOS que o processo é similar e talvez não dê tempo de eu mostrar então aqui é informação de como fazer isso como fazer para o iOS também até então é só apertar um botão quando eu falei de segurança vocês viram que no código a gente colocou o nome da entite como guestbook sem prefixo, sem nada era simplesmente assim isso significa que todas as queries de get todo o get que fizer direto para pegar um único registro ou query qualquer pessoa pode fazer independente da autenticação independente do usuário para atualizar ou deletar é só o próprio usuário que criou aquele registro, aquela ente e para inserir qualquer um pode se você prefixar o nome da tabela como private, ficando assim então só a própria pessoa que criou o registro pode recuperar aqueles dados na verdade até no App Engine ele é gravado em namespace distinto dessa forma que eles fazem é como se fossem duas tabelas uma para cada usuário mas eles usam o namespace e o resto é igual e se você criar com prefixo público public, todo mundo pode fazer tudo então você pode inclusive alterar que é a única diferença do padrão alterar e deletar o registro de outros e aí com isso você pode montar a sua segurança seu controle de acesso para as cloud entities deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar já temos, acabou o tempo então a gente se vocês quiserem perguntar alguma coisa tive que dar uma acelerada no final, desculpa eu gostaria de saber se existe alguma forma fácil uma ferramenta de eu trocar dados entre o meu MongoDB e o GSM subir dados e descer dados subir dados de onde, desculpa? no GSM, eu tenho um MongoDB com bastante dados se eu quiser começar a usar tudo no GSM é possível? subir esses dados para lá e... no GSM ou no App Engine? vai ter que subir, usar meus dados porque ele vai gravando então eu tenho esses dados locais se eu quiser migrar sabe se é fácil se eu tenho que montar um programinha e subir manualmente para você fazer migração de dados para o App Engine você vai ter que fazer um programa ou usar alguma estrutura que eles tem pronto no back-end na parte de... especificamente do App Engine isso não é o cloud messaging em si isso é o... provavelmente você está pensando em migrar sua infraestrutura para dentro dessa plataforma como um todo você precisaria criar um aplicativo para mandar os dados para lá com certeza você vai ter que fazer isso você pode eventualmente até usar os próprios client libraries que os endpoints geram que a gente consome no Android e fazer um software que mande daqui para lá por exemplo em Java por favor Oi, parabéns pela palestra meu nome é Lucas e... bom, é bem mágico né a gente vê em alguns poucos cliques você criando um... todo um back-end, todo um web service para você trabalhar com o aplicativo só um... acho que... sei lá bom eu faço um trabalho semelhante mas o meu back-end eu faço em Rails e... eu fiquei com algumas dúvidas e assim eu vi que o... você usando o mobile back-end você vai ter toda uma estrutura grande para poder começar a fazer o seu trabalho mas na prática se eu quero começar do básico e eu tenho esse repositório no GitHub como que eu faço para poder alterar ou né... poder colocar aquilo que eu preciso no back-end isso, no back-end por exemplo, você deu os exemplos do guestbook mas eu quero ter um user, eu quero ter um... um... doctor, eu quero ter alguma coisa assim e eu quero mandar meus parâmetros específicos e tudo mais eu preciso, sei lá, fazer um fork no GitHub ou eu... não, não precisa a ideia do mobile back-end starter é exatamente que você não precisa fazer isso então o guestbook é um exemplo que ele está no client app e não no back-end o back-end ele é genérico ele suporta qualquer tipo de entidade qualquer... volume de entidade quantos você quiser ter e com qualquer... com qualquer número de atributos então, se você olhar aqui naquele trecho do código que eu... que eu tinha mostrado acho que é... aqui você está vendo que a estrutura que está sendo criada aqui ele está usando um string no nome então, ele está criando lá um... um guestbook poderia ser o doctor e aqui são os atributos message é o único atributo da nossa ente é guestbook no caso, você poderia ter vários atributos você não vai ter uma estrutura fortemente tipada mas acho que nem é o objetivo na verdade, se você quiser ter você pode fazer também uma estrutura sua e depois converter para cloud ente na prática, você pode usar isso aqui para fazer qualquer outra tabela qualquer outra ente que você quiser com qualquer outro atributo entendeu? então, isso dá para usar pode usar direto aqui não tem problema, exatamente o que você vai ter que fazer é migrar de Rails para Java porque é parte do back-end se você precisar mexer no back-end ou se você... se a forma do... se o mobile back-end starter atende as suas necessidades aí você não precisa nem escrever o código de back-end essa é a ideia só o último ali é o almoço, né? é o almoço agora? não dá para segurar um... opa eu não sei se... eu não entendi, mas todos os seus objetos eles são pre-assetados lá no cloud quais objetos? não é porque o banco de dados ele é um banco de dados no SQL então você não precisa ter a estrutura lá se eu... se eu editar esse código aqui agora e criar um outro atributo ali chamar ele de name vai passar a persistir lá e eu vou poder na próxima consulta trazer para qualquer tipo de objeto para qualquer tipo de objeto para qualquer tipo de objeto é... porque ele persiste na verdade o objeto lá, né? e não tem uma estrutura relacional é isso é isso obrigado obrigado gente obrigado